Danieze Santiago E acabava tudo em lanche, um maio quente e talvez um arranhão Não dá pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo e um carinho e um remédio, era peso e proteção E tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação É que a gente quer crescer, e quando cresce que a vontade inicia O que é doelho ralado, dói bem menos que o coração partido É que a gente quer crescer, e quando cresce que a vontade inicia O que é doelho ralado, dói bem menos que o coração partido Dá pra viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer, e quando cresce que a vontade inicia O que é doelho ralado, dói bem menos que o coração partido É que a gente quer crescer, e quando cresce que a vontade inicia O que é doelho ralado, dói bem menos que o coração partido É um, eu, 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 A CIDADE NO BRASIL